Boa tarde, pessoal! Hoje é domingo e eu vim fazer pra vocês um vídeo diferente. Eu não tô gravando esse vídeo no domingo, tá, gente? Geralmente no domingo, uma hora dessa, eu estou na sorveteria. Brincadeira. Mas vamos lá. O vídeo de hoje é pra... Eu quero conversar com você que tem uns 18, 19 ou 20 anos, ou até quem é mais velho, pessoal. Que está pensando em sair da casa dos pais pra ir morar sozinho. Ou porque vai pra outra cidade em busca de emprego. Ou porque as brigas em casa são constantes. Ou por M motivos, né, gente? Existem vários motivos pelo qual, às vezes, a gente quer morar sozinho. Então, vamos lá. Eu moro sozinha e ganho um salário. Eu não chego a ganhar um salário mínimo, gente. Eu ganho mais do que um salário mínimo. Mas é pouca coisa a mais. Então, vamos lá. Pra você... Mas já ganhei um salário mínimo e sei como é que é. Pra você que pensa em morar sozinho, um conselho que eu te dou. Tenha sempre um caderno para marcar todos os seus gastos. Todos os seus gastos que são fixos. Eu sempre pego um e anoto numa agenda, gente. Todos os meus gastos fixos. Aqui a folha tá em branco. Porque eu pensei que tava marcado aqui. Mas aqui tá marcado outra coisa. Deve ser outro caderno. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, antes de você pensar em morar só, se certifique de que você ganha pelo menos um salário mínimo. Porque olha, pessoal, se você vai morar só, imagino que você não tem casa. Você vai pagar aluguel, água, luz e internet. Que hoje em dia é a internet, querendo ou não. Assim, internet virou algo básico, né? Não é uma coisa assim que é... Como é que eu vou dizer? Não é uma coisa que dá pra viver sem mais. Eu mesmo não consigo mais viver sem internet. Eu uso internet pra tudo. Inclusive, eu tô... Vou colocar esse vídeo agora no YouTube. Por quê? Porque eu uso internet pra isso, né? Então, assim, as contas fixas geralmente são aluguel, água, luz e internet. Eu aconselho a quem vai morar sozinho, que não tem filhos, a morar em kitnet e eu vou dizer o porquê. Numa kitnet, geralmente, eu conheço uma amiga que ela mora em uma kitnet, ela paga 450 e é uma kitnet que tem um quarto, uma sala, uma cozinha bem pequena, a cozinha é bem pequena, mas a sala é um pouco grande. A sala é do tamanho do quarto. Um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro e ela paga 450 nessa kitnet, já incluso água, luz e internet na cidade que eu moro. Mas, em cidades grandes, geralmente, você paga um valor X, que deve ser o quê? Uns 600 reais. Acho que quando minha irmã morava em Presidente Prudente, ela pagava, não me lembro, gente, mas se eu não me engano, era uns 500 reais que ela dividia entre umas três amigas, que elas dividiam em três, mas já era incluso a energia. Só não era incluso a internet, se eu não me engano, mas a energia era incluso, e a água eu não me lembro, mas geralmente kitnet é incluso água, luz e internet, pelo menos na cidade que eu moro. Em alguns lugares não, em alguns lugares não é incluso, mas mesmo assim, para você que mora sozinho, que não tem filhos, compensa procurar uma kitnet afastada do centro da cidade. Procure aquelas kitnets que são afastadas, nunca kitnet que são, como é que eu vou dizer, gente? Que são assim, no centro. Procure kitnets afastadas da cidade. Então, vamos lá. O tanto que eu gasto? Eu pago no aluguel 420, tem a água que é mais ou menos 60 reais, A luz, eu não gasto muita energia. Então, a luz geralmente é uns 80 reais, não por mês, de dois em dois meses ou de três em três meses. Então, assim, já é coisas que eu sei que a luz eu não vou precisar pagar todo mês. A energia no caso, né? A água eu preciso pagar todo mês. Ficam 60 reais. De internet eu pago 75 reais. Então, assim, deixa eu fazer uma conta aqui básica. 450 mais 60. Gente, eu sou péssima em conta, viu? Vai dar o quê? 5 mais 6. Vai dar... Gente, eu sou péssima mesmo em conta. Vai dar... Ai, gente, errei tudo. Vou ter que usar a calculadora pra fazer essa conta. Vamos lá. 450 mais 60. Ai, aqui vai dar... Ou seja, já dá 510. O meu aluguel com a luz já é 510. Como a energia aí eu não pago todo mês, Então, vamos por que de dois em dois meses eu pago energia, Que é uns 80 reais. Eu imagino eu. Já vai dar uns 590. Então, com a internet que é 75 reais. 9 mais 7. Então, assim... É... O que que eu vou dizer, gente? Deu 665 reais, que são os gastos fixos. Eu não vou pôr o gasto, o gás como gasto fixo. E por quê? Eu não compro um botijão de gás todo mês. Pra vocês terem ideia, eu nem sei quanto que tá um botijão de gás todo mês. Então, assim, o gás eu compro de 4 em 4 meses. Eu não compro gás de todo mês. Eu compro de 4 em 4 meses gás. E o gás de cozinha. E, assim, a comida com o que eu gasto, Geralmente, eu almoço no meu trabalho. Quando eu não almoço no meu trabalho, eu como em casa. Geralmente, eu gasto com comida uns 400 reais por mês. Com comida. Então, aqui, gente, já deu os mil reais, né? Pra mim, já deu mil reais. Porque 6 mais 4 dá 10. Então, 1.065 reais. Ou seja, então, se você é solteiro e está pensando em morar sozinho, Se você não tem filho, alugue uma kitnet que sai bem mais em conta. Ou aluga um lugar que você possa dividir com um amigo seu. Que seja camarada, que seja responsável e que consiga pagar as contas só. Porque casa não compensa. Pra quem não tem filhos, casa não compensa. Casa só compensa pra quem tem filhos. E outra coisa, gente. O básico que você tem que ter pra sair da casa dos seus pais e morar só. Você tem que ter um fogão, um botijão de gás, uma geladeira e uma cama. É o básico, pelo menos isso. Uma cama, um fogão e uma geladeira. É o básico, né? Eu ia dizer televisão, mas televisão, hoje em dia, todo mundo, assim... A maioria das pessoas não se importa mais com TV, Porque existe celular, existe internet. Eu mesmo não me importo com TV. Eu ligo TV só pra assistir jornal e debate político. Então, vamos assim. A primeira dica, a mais importante de todas. Tenha um fogão, uma geladeira e uma cama. E o botijão de gás, né, pessoal? E o resto vocês vão conquistando aos poucos. Façam parcelas que sejam parcelas fixas. E procure ser parcelas pequenas. Por exemplo, assim, se você vai comprar... Se você precisa comprar um sofá e um armário, Você escolhe qual dos dois é prioridade. O que é prioridade? É o armário ou o sofá? Eu, na minha opinião, eu acho que o armário é prioridade. Ou, pra quem gosta de dormir no sofá, como eu... Gente, eu amo dormir no sofá, não sei porquê. Eu amo dormir no sofá. Então, assim, poderia ser que eu, no lugar da cama, Compraria o sofá e o armário depois, então? Então... Mas, se vocês vão comprar móveis, Se vocês pretendem comprar móveis, Compra primeiro o que for prioridade. E procure terminar de pagar aquele móvel Pra depois comprar outro. Pense com estratégia. Morar sozinho, não é difícil. Com salário mínimo, eu acredito, Eu acredito que um jovem consegue morar sozinho, sim. Se ele for sozinho, realmente, se ele não tiver filho, Se ele não, assim, tiver outros gastos. Agora, se você tiver outros gastos com faculdade, Porque eu já fiz faculdade, eu sei que gasta. Aí, um salário mínimo, realmente, é muito pouco. Vai ser muito mais difícil. Aí, você vai ter que precisar da ajuda da sua mãe e do seu pai, sim. Tirando isso, gente, morar sozinho, Você vai sentir aquela sensação de liberdade Que só quem mora sozinho sabe. Tem os momentos de que você está sozinho, Que você se sente só e que você fica triste? Tem. Por que tem? Porque eu acho, assim, Que tudo nessa vida existe o lado ruim e o lado bom. Tudo nessa vida existe o lado bom e o lado ruim. Pelo menos é o que eu penso. Então, assim, se você é casado, Tem o lado que é maravilhoso, Mas tem o lado que é um pouco ruim, né? Que é o compromisso, Que é, assim, como é que eu vou dizer? A responsabilidade. Se você mora só, também passa por isso. Que tem o lado bom, né? Que é maravilhoso a liberdade. Eu amo de poder fazer o que eu quero, Na hora que eu quero. Ir pra onde eu quero. Eu amo essa parte. Mas tem a parte de que você, às vezes, vai dormir e você está sozinha. Bem, eu não estou sozinha agora porque eu tenho namorado, Mas ele trabalha à noite. Então, assim, eu durmo, na maioria das vezes, sozinha. Eu só durmo com ele quando ele está de folga. Então, assim, vai bater aquela tristeza, às vezes, sim. Vai bater o desânimo. Você vai sentir falta de conversar com alguém. E se você não tem o costume de ficar horas e horas conversando com alguém no celular, Você vai sentir falta, realmente, de conversar com alguém. Mas, é igual eu falei. Se você precisa trabalhar, se você não se dá bem com a sua mãe, com o seu pai. Não que não se dá bem, né, gente? Não existe essa de não se dar bem com a mãe ou com o pai. A não ser que eles fizeram algo muito grave contra você. Mas, se vocês, assim, tem briga constante, ou se o pai ou a mãe expulsou de casa, É possível, sim, morar sozinho com um salário mínimo. Mas, seja aquela pessoa responsável, gente. Gasta com responsabilidade. Gasta com o que realmente precisa. Lembre-se que você está morando só e que não vai ter ninguém para te ajudar. E é isso aí, gente. Gente, esse foi um vídeo que eu fiz para ir ao ar no domingo. Porque é para ser um vídeo mais descontraído mesmo. Para você que está com o pensamento de morar só. Para você, assim, que está com essa vontade. Se inscreva no meu canal. Se vocês quiserem vídeo, assim, sobre qualquer outra coisa. Se eu entender sobre o assunto, deixa aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida que eu não consegui esclarecer. Ou que não deu para mim falar. Deixa aqui nos comentários. Dúvidas que eu digo sobre, por exemplo, assim. Sobre a alimentação que eu falo que eu gasto R$400 com alimentação. Não é sempre que eu gasto R$400 com alimentação. Por quê? Um pacote de arroz, para mim, dura muito, gente. Dura bastante que eu como pouco. Mas não porque eu quero economizar. Mas porque eu realmente como pouco. Não sei. Meu estômago já acostumou e eu como pouco. Então, assim, um pacote de arroz dura muito para mim. Já o que não dura muito que eu percebo que acaba rápido é frutas. Frutas, então, se eu comprar, eu percebo que acaba rápido. Porque se tiver frutas, eu vou querer comer frutas e não comida, né, gente? Ah, e a desvantagem de morar sozinho também. Que você tem preguiça de cozinhar. Porque eu tenho preguiça de cozinhar só para mim. Eu amo cozinhar, gente. Eu amo cozinhar. Mas se for para cozinhar só para mim, eu já não gosto. Já não tenho vontade. Então, assim, é igual eu te falei. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que eu gravo outro vídeo, tirando a dúvida de vocês. Eu resolvi gravar esse vídeo porque esse dia, no meu trabalho, teve uma pessoa que me perguntou como é morar só. Porque ela está com vontade de sair da casa dos pais delas também. Para ir morar sozinha. Então, assim, eu gravei esse vídeo porque eu imagino que seja dúvida de muitas pessoas. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau e se inscreva no meu canal.